No município de Ortigueira a gente recebeu aqui mais uma reclamação daquela família que reside às margens da rodovia Eles têm uma pequena propriedade, as margens da BR-376, o KM-333, a altura do bairro dos Franças Segundo informações, a concessionária, primeiro aquela informação de que a concessionária queria retirar a casa deles É também uma lanchonete, é o ganha-pão da família que tem apenas dois alqueiros e não tem mais edificação na chácara E aí a família teve que ir para a justiça para conseguir permanecer na casa Mas agora o problema é outro, a Rodonorte liberou o tráfego de veículos pela rodovia, caniões pesados passam praticamente encostados à residência Pelo menos pelas imagens aqui, cerca de 50 centímetros ou menos da edificação A família reside em cima dessa lanchonete, teve uma carreta, um veículo bater contra a parede do local Algo mais grave é até uma tragédia, pode ocorrer Então a família alega que vive um descaso por parte da concessionária Rodonorte Por parte da empresa que liberou ali a passagem de veículos pelo local Tentamos um contato com a empresa, com a Rodonorte, mas até a publicação dessa matéria não conseguimos nenhuma resposta Mas também estamos à disposição da empresa Eu sei que a família está bastante indignada e convive com o perigo Pelas imagens aí dá para a gente perceber Pelas imagens aí dá para a gente perceber